Uma criança morreu ao ser atropelada por um carro de luxo em alta velocidade no litoral de São Paulo. O menino de dois anos estava acompanhado da tia, que morreu no hospital. O vidro do carro importado ficou destruído. O motorista fugiu do local do acidente. A velocidade máxima permitida na avenida é de 50 km por hora, mas testemunhas disseram que o carro estava em alta velocidade. Enzo Siqueira completaria três anos no próximo domingo. Ele estava com a tia, Isabel Cristina, de 18 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção ao desviar de uma moto. Ele atingiu os dois aqui, no canteiro central. Isabel tinha acabado de deixar o irmão mais velho de Enzo naquela esquina, onde para o ônibus escolar, e atravessou essa avenida com o sobrinho no colo. Quando ela estava vindo, já próximo ao canteiro, quando ela estava chegando, felizmente o cara pegou ela, arremessou muito longe e ela e o menino. Enzo recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, mas já chegou sem vida ao hospital. Fica a dor, fica o lamento, fica a tristeza de ter perdido uma criança do bairro super querida, a tia que cuida, a mãe trabalhando, o pai trabalhando. Diariamente, mães que moram nessa comunidade de Santos, no litoral de São Paulo, se arriscam para pegar os filhos que chegam da escola. O ônibus escolar sempre deixa as crianças do outro lado da avenida. A faixa de pedestres mais próxima está a 200 metros de distância. A faixa de pedestres mais próxima está a 200 metros de distância. A faixa de pedestres mais próxima está a 200 metros de distância. Obrigado.